Olá, apaixonados por aviões, tudo tranquilo? Nesse vídeo, vamos falar sobre a fabricação do último Boeing 747 da história. A aeronave já está na linha de montagem, então solta a vinheta e vamos nessa! Lembrando que ainda fabricamos maquetes. Se você quiser adquirir a maquete dos seus sonhos, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Agora a gente tem também um catálogo de maquetes de metal de até 15 centímetros abaixo dos R$100, então dá para você montar uma coleção bacana gastando menos. Quer montar a sua coleção? Manda uma mensagem para o WhatsApp e garante a sua maquete. Lendas são lendas e o 747 com certeza é uma das lendas na aviação. E o último exemplar em fabricação já está na linha de montagem. E já está no processo intermediário de produção. O último conjunto de entregas de 747 será feito para a Atlas Air. Serão três unidades a serem entregues nos próximos meses. Dessas três unidades que ainda não foram entregues, elas são as últimas unidades de Boeing 747 a serem entregues. Uma delas inclusive já realizou seu primeiro voo teste em 19 de agosto de 2022. Realizou um voo de 3 horas e 40 minutos. Na ocasião ela carregava o prefixo November 861 Golf Tango e o número de fabricação dessa unidade é 1572. Os outros dois 747s que estão sendo fabricados ainda estão na linha de montagem. Um deles acredita-se que já está no processo de conclusão de fabricação e em breve iniciará seus voos testes. Já o último 747 que será entregue, teve uma foto aí divulgada essa semana dessa aeronave na linha de montagem, como vocês podem ver. E pela foto a gente percebe que ele já tem ali as asas acopladas, os motores ainda não foram instalados. E isso é um processo aí intermediário na fabricação do 747. Acredita-se que até dezembro todos os Boeing 747s já terão sido entregues. Encerrando então em 2022 a produção do lendário quadrimotor. A produção que foi iniciada em 1969, ou seja, quase 52 anos, quase 53 anos atrás. De brinde nesse vídeo eu trouxe aí 5 curiosidades a respeito do 747 para vocês matarem um pouco a saudade. E se ficou alguma curiosidade de fora que você quer saber do 747, já vai aqui e deixa nos comentários, beleza? Por que o 747 foi criado? Bom, caso você não saiba, o 747 inicialmente, lá nos anos 60, ele era um projeto que participou de uma licitação lançada pela USAF. Licitação vencida pelo Lugherid C5 Galaxy. A Boeing perdeu essa disputa e esse projeto foi engavetado. Posteriormente, após pedidos do presidente da Panam na época, Juan Tripp, lá nos anos 60, a Boeing desengavetou o projeto e este projeto acabou servindo como base para o desenvolvimento do Boeing 747. 747, ou seja, foi um projeto reaproveitado. Quantos 747 foram fabricados? Bom, até agora foram fabricadas e entregues 1.571 unidades do Boeing 747 desde 1969. E 69, como ainda faltam 3 unidades para serem entregues, então o total final será de 1.574 unidades fabricadas e entregues. Qual seria a versão de maior sucesso do Boeing 747? Bom, disparado aí é a versão 400 com 694 unidades entregues. Nenhuma outra versão sequer se aproxima desse valor. E o que explica o sucesso do 400? O 400 foi um grande salto em desenvolvimento tecnológico e eficiência na linhagem 747. Antes dele, veio o 747-300, que foi uma enorme decepção. E no 400 a gente teve um grande salto de motorização, eficiência, materiais, tecnologia. Então ele teve uma ampla utilização também, isso não pode ficar de fora, utilizado como de passageiros, como cargueiro. Teve várias versões de longo alcance, então ele foi a versão que mais atendeu as companhias aéreas. E ele veio a entrar em operação anos antes da gente ter o início da linhagem dos bimotores. Então ele conseguiu escapar da nova tendência dos bimotores, coisa que o A380 não conseguiu. O A380 veio para a aviação comercial, entrou em atividade já num tempo que você já tinha os bimotores como o futuro na aviação. Então o A380 não deu essa sorte, coisa que o 747-400, não estou falando da versão 8, ele conseguiu. E por isso ele foi um grande sucesso. Qual a versão de menor sucesso do 747? Em termos numéricos, a versão de menor sucesso do 747 em termos numéricos de venda, deveria ser a versão SP, tendo em vista que foram 45 unidades dessa versão fabricadas e entregues. Mas no mundo da aviação comercial, entre as companhias aéreas, essa não é a versão considerada como o fracasso, mas sim a versão 300, apesar de que a 300 teve 81 unidades entregues. Por quê? Porque quando se teve o 747-200, esperava-se que viria uma versão 300 com melhorias, com salto tecnológico. Mais ou menos o que aconteceu na versão 400. Entretanto, o 747-300 não trouxe melhorias significativas, teve ali uma ampliação no deck superior, teve algumas mudanças sim, mas não trouxe mudanças tão significativas a ponto de conquistar as companhias aéreas, como foi o 747-200 e como tinha sido o 747-100. E por isso, ele é considerado, por conta da quebra de expectativa, o grande fracasso aí na família 747, mas em termos numéricos, ele não é o maior fracasso e sim o SP, certo? E a respeito dessa versão que o nosso amigo aí perguntou lá na aba comunidade, pediu para me falar um pouquinho dessa versão SP, que é pouquíssimo falada, né? Então aí, lembrando aí que na aba comunidade a gente abre votação, você comenta na aba comunidade, agora a gente vai colocar os comentários nos vídeos. Já que você pediu para falar um pouquinho da versão SP, eu vou falar um pouquinho de maneira resumida, tem vídeo dessa versão aqui no nosso canal, é só ir lá pesquisar. Bom, a versão SP, ela nada mais é que o 747 encurtado, porque Pan Am e Iran Air, lá nos anos 70, queriam o 747 de maior autonomia para, lógico, voos mais longos. E a Boeing optou pela mais fácil e rápida solução para fornecer esse 747 com maior autonomia, que era reduzir o comprimento da aeronave. Reduzindo o comprimento da aeronave, você automaticamente reduz o peso. Reduzindo o peso, você tem uma aeronave mais leve, uma aeronave mais leve, lógico, vai ter uma autonomia muito maior. E por isso foi criado o 747 SP, que SP quer dizer Special Performance. Foi desenvolvido especificamente para Iran Air e Pan Am, pois eles queriam um 747 de maior autonomia. E hoje, qual é a companhia aérea com a maior quantidade de Boeing 747 em sua frota? Quem tem hoje a maior frota de 747 é justamente a Atlas, quem irá receber as últimas três unidades. Atualmente, a empresa tem 41 Boeing 747 operacionais, esperando ainda mais três unidades. Desses operacionais, ela tem 35 747-400 e 6 747-8 cargueiros. Eles ainda têm 7 Boeing 747 estacionados. E é disparado aí a maior operadora de Boeing 747 na atualidade, beleza? A gente vai fazer um vídeo aí das aeronaves que mudaram a história da aviação para sempre. Um top 5. Então, vem aqui nos comentários e deixa aqui o seu top 5 das 5 aeronaves que mudaram a história da aviação comercial. Os melhores comentários a gente vai colocar no vídeo a respeito desse assunto, beleza? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e tchau!